Desde as seis da manhã de hoje, a Polícia Civil faz uma grande operação contra o tráfico de drogas em São Paulo. A repórter Marcela Varasquim acompanha as buscas desde cedo, né Marcela? Bom dia pra você. Quantas pessoas foram presas até agora? Olá, bom dia. Olha, 12 pessoas foram presas, entre elas, três líderes de uma facção criminosa. Os policiais também cumprem 16 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo. Nós estivemos aqui durante a manhã, em frente ao primeiro DP, na zona central. Várias viaturas chegavam, trazendo os presos e também os materiais apreendidos. São celulares, drogas, dinheiro e também uma balança. Essa operação acontece desde as seis horas da manhã, mas as investigações ocorrem desde maio deste ano. Os policiais também buscam os homens responsáveis pelo chamado Tribunal do Crime. Voltamos à redação do Fala Brasil.